Cara, veja só, como eu tenho lesão medular, tem umas partes do corpo que eu não sinto, então eu não sinto muito bem as pernas aqui, eu tenho uma boa depois. Aí eu falei assim, aí eu tava andando de muleto com a perna quebrada, achando que era dor muscular. E eu treinava, ia pra academia, os osso me encheu, eu cagava de dor. Aí o médico falou assim, Biro, cê tá... Aí eu fiz roll-x, não deu nada, mas só que eu tinha que fazer uma ressonância, que era em cima da sambicura aqui do fiofó, entendeu? Aí, aí eu fiquei, aí que eu fui ver que tava quebrado. O cox. Não, não é quase o cox, é aqui do lado do fiofó, aqui do lado do fiofó. Do quadril mesmo. Do quadril, é, aqui embaixo da bacia da perna. No sítio fala bacia. Tu quebrou a bacia. É, aí o doutor falou assim, Biro, eu tava com 15 dias treinando e tomando remédio pra passar a dor muscular. E cê achando que era dor muscular? Dor muscular normal. Aí, bicho, fiz a cirurgia. O quadril quebrado. Cara, se fudido. Aí, aí, bicho, eu fui, escuta essa, aí eu fiz a cirurgia, aí eu fiz a cirurgia, fui pra casa. 60 dias sem mexer. Pô, mas cê já tava. Caralho. Fui pra casa, cara, com 20 e poucos dias, o meu irmão falou assim, o caboclo ligou, eu falei, vou na fazenda que a sua égua tá domada. O caboclo quer mostrar. Por exemplo, põe eu no carro com todo cuidado. Dentro do carro, meu irmão levou eu. 20 dias, era pra ficar 60 paradas. É, 20, eu tava com uns 20, uns 30, não tinha 30 dias. Cara, escuta só, que desgraça. Ai. Cheguei lá, encontrei um retardado de um capataz lá. Falei assim, Rufino, se eu colocar você com jeito e riba desse cavalo. Cê já anda. Você consegue ir lá ver se o seu animal trabalhar no fundo. Ah, que o seu irmão tá montado. Aí, eu falei, ô, bicho, me ajuda aí, então, fazendo um favor. Pô, eu tô em cima. Mas também puta ideia. Né? E eu aceitei. Caralho. A perna lá, bicho. Aí, eu comecei a andar a cavalo e descer devagarzinho, um quarto de milho, gigante. Aí, eu encontro um peão, Zé Bulacha lá. Falei assim, ô, filho, eu tô domando esse burro aqui e esses burros tá correndo mais do que cavalo. E eu não sabia que eu tava com a perna quebrada. Falei, tá correndo mesmo? Falei, tá. Muito bom. Falei assim, ô, louco, meu. Mas burro geralmente não corre igual cavalo. É. Falei assim, vamos tirar uma carreira até naquela árvore. Ele falou assim, vamos. Eu já esqueci da desgraça da perna. Cara, eu já juntei a squad de milha pra cá e pra lá. Juntei a ponta de corda e nós sortamos esse treino na carreira, bicho. Ah, milhão. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, no meio da carreira. Eu falei assim, meu Deus, minha perna, bicho. É, lógico. Eu falei, cara, mas eu não vou perder. E eu venho a cabeça daquele burro aqui, eu pau, 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 pau. Aí, nós cruzou o coqueiro. E eu cruzei, eu nem esbarrei o cavalo, deixei parar devagarzinho. Jesus Cristo, minha perna, minha perna, como é que tá, como é que tá. Cara, eu parei assim, eu tirei a perna, comecei a balançar a perna. Já quebrou, já quebrou, já quebrou. Não, não quebrou, não. Eu mexei na perna, não, não quebrou, não. Caralho. Eu tava no cu do cão. Você tava, não, você já tava, tem um rosto no cu desse cão aí. Rompeu tudo, tudo os pontos. É, aham. Mas também você foi correr com o cavalo. É. Nossa, facada, você já tomou a facada também? Não, ainda não, não briga nunca, eu saquei ainda não, não briga ainda não. Esse dia eu tava na academia. Ainda não. Então, esse dia eu tava na academia, foi um exercício, eu quebrei a tessa com o nariz. Quebrei o nariz aqui, bicho. Você é maravilhoso. Vai tomando o cu. Que jeito. Plano de saúde não acende sequer a nem fudendo. Não, tá fudido. Aí, ó, quebrei bem aqui, eu fui fazer o pullover, mas a gente tá aqui. Quando chegou aqui, as anilas desparafusou, caiu na minha testa. Quebrou o nariz. É, dá risada, né, viu? É isso, dá risada. Ô, bicho, eu tirei os pesos assim, ó, do nariz. Aí eu parei assim, né? Eu falei, ó, e o povo da academia, ó, ó, ó. E eu, ó, que arreio sangue saindo assim, ó. Eu errei no espelho, assim, eu peguei o nariz, nossa. Aquela meleca no nariz, assim, o nariz, porra, que tava mole. Só o melado escorrendo. Aí eu peguei, nossa, eu vou arrumando que alguém vai pegar a mão. Eu, ó, 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 arrumei o nariz, assim. Eu errei no espelho, tá reto. Ó, ele não tem aquela curva, ó. Ele arruma as coisas. Ele é o melhor cirurgião plástica. Ele, ele arruma dele mesmo. O que eu vou falar, ele é melhor que muitos profissionais que tem por aí. Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. Dois pauzinhos. Dois pauzinhos e enrola com o pano e fica quietinho. Pronto, 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 pronto. Palitinho de picolé, cê bota a gás. Que te arrancaba o dedo. E você fica um cara assim, ó. E aí, beleza? Ah, meu Deus do céu, não é. O cara tá passando mal, tá tudo bem? Ô, vem cá. O pantera é ficha pra ele. Ô, pantera, olha. Aí, esses dias lá em casa, eu cortando a crina do cavalo, quando eu ia, o cavalo pisava no meu pé. Falei, nossa. Cê não percebeu. É que ele não sente. Eu não sinto o pé. Entendeu? O cavalo tava pisando, ele não sinto. Aí, eu cortando, eu não vi. Quando eu vi, eu falei, nossa, pisou no meu pé, deve tá doendo pra caralho. Aí, eu peguei ele com um jeito e empurrei. No que eu fui empurrar, um cavalo pesado, ele mexeu. Falei, nossa. Aí, torceu o casco em cima do pé. Quando eu tirei a botina, quatro unhas tortas, assim, ó. Eu falei, deve tá doendo, virar do satanás essas unhas aqui, bicho. É, tá doendo, virar do cão essas unhas. Aí, a casinha tava lá, eu acabei de arrancar. Peguei assim, puxei com a leca de cara e saiu as unhas. Entendeu? Aí, eu fiquei com as unhas. Aí, ficou, até ouro esse pé meu aqui, ó. É dedo sem unha. Ele é meio escuro, aí, riba do pé. Ele é meio escuro, sabe, se quebrou, se não quebrou. Eu não sabia se tinha quebrado, eu não fiz nada. Eu só, todo jeito... Ele não vai ver. Foda-se. Não quebrei mesmo. O cavalo pisa dele, foda-se. E você não foi no médico pra ver? Fui nada. Você é muito louco, cara. E eu, outra vez, eu nem marquei aqui, bicho. Olha, minha lista tá fartando, acidente. Eu fui pra uma festa, eu vesti a botinha, cortadora de unha dentro e fui pra festa. Como é que é? Eu perco a próxima campeonata. Ele vestiu a botina. O cortador de unha dentro. O cortador de unha tava dentro da botina. E eu não vi, bicho. É aquela desgraça, bicho. E eu, na festa, sabe quando você fica em pé assim, bolado? Ô, louco. Ô, aí, bicho, escuta só. Aí, eu... Eu falei assim, mas... Você sabe quando você fica em pé, se você troca de perna pra descansar uma? É. Quando eu trocava pra cá, a outra ficava assim, balançando. Eu falei assim, mas que porra? Você tem uma perna maior do que a outra hoje? Aí, eu voltava pra ela, a outra ficava mais assim. Eu não dava ponto de esticar, tava um pouquinho erguida. Eu não ficava com a perna esticada assim. Eu falei, pra cá, uma encurta e a outra balanga. Eu falei, tá. Essa bosta, ia ser assim mesmo, essa desgraça. Aí, eu cheguei em casa, lá em Campo Grande. Aí, eu cheguei lá. Eu sentei esse na cama, tirei a botina, guardei. Quando eu tirei a botina, eu falei... Caiu o cortador de unha no chão, quebrado. Eu falei, nossa. Nossa, velho. Passei a mão no pé, tinha um lápudo, uma bolacha feita assim no meu pé. Acorda do de unha, cortou. Esgotou aquelas veinhas pequenininhas. Tivesse pegado uma artéria, tinha caído no chão, gozando lá. Morrendo lá, ninguém ia ver. Ia banar, ô, é forte de ar. Esgotado pela perna. Grintinho. E bom que pintou por dentro a bota, né, bota? Nossa senhora. Ficou aquele, como é que é o nome? Francês, lá? Lobotan. Lobotan. Vermelho, né? Lobotan foi assim, a ideia é meio Lobotan. E esses dias, mais zumbis. E esses dias eu saí pra fora. Pô, chega. Tomando cura. E esses dias, eu não quero nunca andar com esse cara. Não queria que fosse meu amigo. Fala aí, Padre, como é que eu dirijo. Cara, né, quase sofreu dois acidentes vindo pra cá. Bicho do céu, eu nunca vi esse negão ficar meio branco, meio branco e centro, meio ruzio, assim, meio cinza. Vim rezando pra ele. Fala aí, negão. Não, você tá doido. Meu, do nada, ele acelera. Mas como é que ele não sentia a perna? Como é que é a perna? Na mão. Eu fiz a adaptação lá. Ah, você fez o... É. E, tipo assim, meu, ele não tem controle. Acelera, freia. Sabe, você fica assim. Não, eu gosto que fique acordado. É. Dormindo perto de mim. Eu sou eu que eu faço ele ficar acordado, doutor. Não, teve um dia que a gente tá... Tá dormindo? Não, não, tava acordado. Dormindo? Não tem que dormir, não. Um dia ele tava em casa, lá no Paraná, a gente foi pra Maringá. Certo. Meu, a gente... É. A gente indo, tudo mais... Logo essa. Do nada, deu um apagão no cara. Hã? Dirigindo. É. Então ele começou a ir pra lateral, pegando a rede guarda, sabe? Falei, é nada. Ô, que eu vou eu. Não, não é. Qual é que aponta o carro? Do nada deu um apagão no cara. Eu acho que... Tá faltando alguma coisa pra ele. Ah, vai. Ah, deve ser assim. Tava faltando aí um caco de vidro na cara, alguma coisa. Não sei. Tava faltando alguma coisa. Voar do carro, alguma coisa. Cara, esse dia que eu saí fora, bicho, eu tinha voltado a uma festa de dourados. Cara, e eu lá, correndo pra caralho, não vou falar a velocidade, não, a polícia multa eu, que agora só pra você falar, já é multada. Mas enfim, não estava assim. Cara, eu do nada, quando eu abri os olhos, eu vi uma placa na minha frente. Eu falei, tá desgraça a placa, e agora? Eu vou pra onde? Tava vindo um caminhão. Ou eu vou pro meio da soja ou a placa. Aí, meio da soja. Lé. Cara, entrei no meio da soja, bicho. Eu sem cinto. Tomar que ninguém vai me multar. Eu sem cinto, bicho, certo? Cara, eu já pulei pro outro banco. Cara, e naquele, eu pulei pro outro banco, eu já meti o nariz no multimídio e eu quebrei. O nariz novo, que é o multimídio do carro. Aí, eu voltei pro banco e falei, eita, desgraça, o pau tá torando, bicho. Eu tenho que voltar o carro pra pista. Quando eu bati lá, assim, que eu fui voltar pra pista, ele bateu na primeira curva de nível, assim, pra sair. Aí, eu já meti a cabeça no retrovisor e quebrei. Aí, eu voltei, que tá me chegando, eu bati a cabeça, tem que voltar. Voltei pro banco, tentando voltar. Aí, eu voltei pro banco. Nossa, esse carro começou a fazer, eu tenho que voltar pra pista. Quando ele entrou pra pista, aí, ele fez 360 graus. Ele me jogou pra frente, meti a cabeça no parabriso, quebrei. Aí, eu voltei pro banco de novo. Falei, tá desgraça, o negócio tá feio. Aí, eu senti o vlog furioso. Eu curti, por Deus do céu, eu curti o momento. Aí, ele cruzou a pista do outro lado, bateu no buraco, aí, eu meti o nariz no volante. A testa. Aí, estragou o volante. Estragou. Estragou o volante. Nem o volante, esse cara não aguenta. Aí, eu liguei pro seguro, o carro falou assim, o que que estragou no carro? Falei assim, ó, só por dentro. Quebrei isso, quebrei aquilo. Falei assim, nossa, ficou mais caro. Não, só o para-choque na frente, que custava 800 contas. Falei assim, por dentro, ficou muito mais caro. Foi muito de mídia, foi tudo caro. Não, quebrei tudo lá dentro, bicho. Estourou o negócio lá, e depois deu um problema. E você não tava de cinto. Não. Você é um cabeça também, né? É. Me ferrei, bicho. Final do ano passado, agora, fi, ó. Eles multam também, se você falar isso. É.